E no clássico aí entre Palmeiras e Corinthians, o Hendrick quase termina de aposentar o Fagner, veja aí. O Garro, ele, pra ser bem sincero, ele não mostrou assim nada de espetacular, agora é um jogador que pede bola o tempo todo, contra a equipe do Santos na estreia dele, é mais um cartão. O Hendrick, hein? Mais um cartão. Cartão amarelo pro Hendrick ali na Barroa. Foi exatamente, foi um lance aqui com o Fagner. O Fagner, existe um braço, sinceramente, eu tô na frente, mas eu não consigo ver o tamanho da força desse braço nesse momento. Óbvio, o Fagner é um jogador experiente, tenta desestabilizar o Hendrick nesse momento, e óbvio que a arbitragem de vídeo, comandada pela Daiane Muniz, tá verificando o tamanho desse braço, o tamanho da força desse braço. Só um detalhe importante, rapidinho, o Antônio Oliveira bastante incomodado com esse encaixe na posição central ali do Corinthians. O Ranieri e o Fausto Vera pra poder encaixar essa marcação nesse momento do Palmeiras. E o Hendrick vai se justificar pro Rafael Claus, né? Dizendo que usou o braço pra ganhar espaço, e o Claus tá dizendo que ele utilizou artifício de falta em cima do Fagner. Por isso a falta marcada e o cartão aplicado ali pro jovem do Palmeiras de apenas 17 anos. Hendrick que só tem mais quatro meses pra desfilar o seu talento, pra jogar com a camisa no Verdão. Passou muito rápido, né, Will? Ele surgiu aos 15, aos 18, já vai pro Velma Gray e Tomás? É uma pena, é uma pena indiscutivelmente, né, esse novo movimento do futebol.